Agora, vamos, estamos indo... Vamos, vamos, meu amigo! A máscara... Olé, parkour! Não, menino! Vai quebrar as pernas. Calma, mas não pula, não pula, não pula, não... De manhã cê pula, Paulo, volta. De manhã cê pula. Você por um cara sabe o que é estilo, Lucas, Marcos? Não, eu estou tentando descobrir o que é. Você pode me dizer o que é estilo, Paulo Ricardo? Tá tudo demais, tu... Detalhe. Ah, mano... Isso é estilo, galera. Isso é mascarazinha que é estilo. Demorou? Que que cê acha disso, Daniel? Mano, eu acho uma loucura do Paulo, mano. Só acho isso. Eu acho que é louco do Paulo, eu acho. Fala aí, galerinha do YouTube. Eu tô aqui com meu tiozinho, com meu tio, com meu carinho aqui. Que legal, velho, 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 velho. Eu só fui e com morar aqui, né? Que que é, cê borrou? Eu vou pedir pra você hoje um suco de laranja, beleza? Beleza, cara, que delícia. Que delícia. Melhor hambúrguer. Eu sou entendor de hambúrguer. Melhor hambúrguer. Olha que cardápio lindo, elegante. Esse menino aí lindo, hein? Charmoso. É linguiça, filho. É lombriga, rapaz. Aqui, ó. Tem um pedaço de bosta aqui, ó. Não deu uma câmera pro Paulo, velho. Atenção! Se você ver um Paulinho na rua, não deu uma câmera a ele. Meu Deus, tô chorando. Que é a minha etica mesmo, total. Não! Olha, segura. Um dos personagens morreram. Vai lá no banheiro, galerinha. Vai lá no banheiro, galerinha. oi é que você achou um cota lá e vou dar uma hora agora chegou meu lanche melhor x bulger é aqui no madeiro isso é um x bulgo irmão pão de sal crocante carninha no ponto queijinho da hora batatinha que você acha amor eu acho que essa nalese deveria ficar mais perto de mim eu também tem a sua a gente mora em cotia e aqui é o itaim eu só venho comer aqui na loja do itaim senhor fissburgo namorado muito bom seu lanche vou comer agora nós acabamos de comer e resolvemos ir embora e aí eu resolvi sair do carro pelo banco da frente e deu merda eu vou comprar um teste de gravidez porque eu acho que eu tô grávida de trigêmeos e aí e aí o daniel saiu correndo que ele bijou no chão e aí ele vou me prender mano olha lá a polícia ali ó ele falou ou mano vamos deixar o paulo este aí mano porque eu acho que eles vão me prender mano ae que aqui bom fala que acabou o vídeo pra deixar o like se inscreva no canal e as coisas ligado já né Esse é o do Madeiro, né? É o Madeiros. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Gostou da minha giradinha já? Chegou no final, o vídeozinho um pouco mais rápido. A gente foi lá no Madeiro, resolvemos gravar. E aí fizemos esse vídeo. Se vocês gostaram, então deixa o like, deixa o comentário também, dizendo Poxa, Lucas, Paulinho, Dani, faz mais vídeo assim, grava mais o rolê de vocês. Foi mó simples, não foi? Foi. Tem sugestão aí de lugar que a gente pode ir também gravar. Com certeza. Bar, se a gente sair com bar. Não, legal. Nossa, velho. Capimão. Vou gravar assim, ó. E aí, galera do YouTube? Paulinho já é doido normal, imagina, bêbado. Isso é tudo, siga a gente nas redes sociais. Ó, já quer dar um spoiler? Gravamos a gente um negócio de futebol, vai sair aí no canal, a gente foi comprar umas paradas, gravamos também jogando bola, vai sair também se perdeu ou pagou, esse mês aí vai ter vários vídeos aqui no canal. Então, se não é inscrito também, se inscreva aí, viu? E tá tudo pessoal. É isso? É isso. Então, até mais. Valeu. Nossa, mano, olha essa infecção, tem um tumor na perna. Aqui tá doendo, ó. Aqui, sim. Eu caí ali, ó, e bati a canela naquilo. Nossa, que ferra, mano. E aqui foi você, ó. Mãozada. Peixinho, cotovelada, cabeça, morte. Eu dei uma cotovelada de peixinha na perna do Lucas, mano. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto